A contracultura foi uma invenção da mídia americana para designar alguns fenômenos culturais da época, que eram fenômenos pretensamente vanguarda. A chave, mestre do movimento da contracultura, aqui nos Estados Unidos em Porta Pá, foi uma coisa chamada drogas psicotélicas. Depois comecei a ser procurado lá no Pasquim por pessoas interessadas em viver aquilo. Ou seja, os hippies brasileiros, os pouquíssimos, geralmente malucos, começaram a aparecer na minha frente. Eles diziam, mas eu vivo rodeado de malucos agora. E alguns famosos, como Paulo Zeninsky, por exemplo. Esse antecurso é sobre os pensamentos que mais me influenciaram. Por isso que Heidegger diz que a ciência não pensa. O ser foi esquecido. As filosofias racionalistas foram decididamente abandonadas pela contracultura. Então a verdade é experimentada e não formulada pelo discurso. A solução para o problema da sociedade começa com a solução desse centro e a erotização no corpo todo. De tal forma que o indivíduo humano possa sentir prazer em tudo o que ele fizer. Eu sou tudo isso? Como é que eu vou poder dizer pra você quem eu sou? Obrigado. Obrigado.